Presidente Benício, uma avaliação da 19ª edição da Expo Agrofubra. A participação dos jovens é muito grande na Expo Agrofubra. Sem dúvidas, sim, porque nós temos muitas escolas agrícolas nessa nossa região e eles têm sempre dedicado, cada escola tem uma ou duas escolas, vêm cada dia aqui para participar e ter esse contato também, principalmente para desenvolver seu conhecimento com os fornecedores de insumos agrícolas e também, por que não dizer, da EMATER, de novo eu voltando a Embrapa, a própria Senar e também nós temos aqui as universidades de Santa Maria e também a nossa MIS, que também está aí para ajudar e trazer conhecimento para esses jovens que estão cursando o técnico agrícola. O que o senhor destacaria, em termos de tecnologia, as novidades que mais chamaram a atenção aqui na Expo Agrofubra? Bom, nós temos aí, em termos de tecnologia, o que nós estamos trabalhando muito junto ao nosso produtor é a questão da energia solar, porque isso é muito importante, porque nós temos muito produtor que está usando energia para a cura do tabaco e também nós estamos investindo muito na questão do leite e aí também precisa muita energia e por isso que a gente faz um destaque divulgando a própria Fubra, que está com uma equipe que trabalha em cima de projetos e isso, então, nós podemos dizer, é destaque no momento para a pequena propriedade. Edição de 2020, são 20 anos de Expo Agrofubra. O que a gente pode já antever para o ano que vem? Bom, nós estamos terminando essa aqui, aí nós vamos sentar com o nosso grupo, também com os próprios expositores, porque a gente tem um grupo muito grande, a própria Ematera, as próprias universidades, a Embrapa e o Senado, porque a gente tem que deliberar com o grupo, a própria FETAG, que organiza a vinda das agroindústrias, então, nós não tomamos uma posição sozinhos. A gente sempre está dizendo, nós coordenamos a Expo Agro com o nosso grupo. Agora, compartilhamos a ideia com todos os nossos participantes, que são os patrocinadores, expositores e as instituições, que vem a Ematera e todo esse grupo, que são as instituições que fazem parte dessa grande feira, que é a Agricultura Familiar, que nós estamos organizando.